Olá, queridos superintendentes das torres de oração, da torre de adoração e até mesmo igrejas que tem os Gideões Mirins. Nós temos um convite muito especial para você e queremos que você saiba que o nosso segundo congresso regional, hora final, o congresso dos Gideões, conta muito com você e com a sua igreja. Neste congresso queremos ter um entrosamento, um congraçamento de todas as igrejas Gideãs da Grande BH e, quem sabe, da nossa Minas Gerais. Claro que se você mora em outra região e puder estar conosco no dia 9 de julho, das 8 da manhã até as 17, aqui no Templo da Igreja da Lagoinha, vai ser uma grande bênção. E o que nós esperamos de você, querido superintendente? Que você faça uma caravana dos Gideões. Podem vir outros irmãos que não são Gideões também, para serem movidos a esse chamado maravilhoso. Os superintendentes entrarão com a bandeira de uma das nações Gideãs. Vamos ter um ensaio, vamos conversar com você direitinho, mas queremos a sua participação maciça. Traz os Gideões, esse congresso é nosso. Nós tivemos um tempo maravilhoso no Rio de Janeiro e queremos ter aqui em Belo Horizonte, com todas as igrejas Gideãs presentes. Então, não falte, contamos com você. Até lá. Tchau. Tchau.